A rigor eu gostaria que a rampa fosse no espaço, mas vento, frio, chuva. Se eu botar essa cortina, nós fizemos essa parede de vidro, está vendo? É interessante, como se fosse um azulejo gigante desenhado pela estrutura. O que eu queria dizer, com toda a desenvoltura, é que foi muito divertido fazer esse projeto. Sem nenhum constrangimento eu digo isso. Aqui são os vestiários, está vendo a cidade inteira? Já está pelado no meio de São Paulo, mas de lá não te veem. Ah, isso aqui é copiado, que eu achei uma invenção inteligentíssima, do querido amigo Vila Nova Artigas, o grande arquiteto. Porque você no vestiário, se puser aquele famoso espelho, como todo mundo tem em casa, um fica olhando a cara do outro no lavatório, é tão delicioso. Ah, porque você fica aqui, eu fico aqui, não é super inteligente? O projeto, o arquiteto e o êxito. Essa, sem dúvida, é a peça-chave dessa transformação. Porque a graça desse Sesc é que não é um prédio novo, ele é reforma de um prédio antigo. O que é constante em uma cidade, em qualquer lugar do mundo. Há muito tempo se faz isso. Outra coisa interessante é que, vindo aqui a primeira vez, nós vimos que estava vendo esse terreno do lado. E dissemos para o Sesc comprar, que ele comprou imediatamente, para fazer esse anexo ligado com uma pontezinha, onde todo o serviço está sempre lá. Estelações sanitárias, reservatórios de líquidos, entradas e saídas de mantimentos para o restaurante, câmaras frigoríficas. Tudo que é serviço pesado foi posto naquele anexo ligado com uma ponte. E o que o senhor teve que projetar para o prédio sustentar uma piscina tão grande assim? Essa é a única parte, a sua pergunta é ótima, porque é a única parte que realmente é uma nova construção dentro da outra. Não é simplesmente reforma. Esse prédio, existente antigamente aqui, já, a antiga mescla, possuía o que se chama poço interno para ventilação, etc. De 14 por 14. Não teve dúvida, nós fizemos um pilar gigante em cada esquina desse quadrado. Esses pilares mergulharam até o subsolo, permitindo escavar lá embaixo, para fazer o teatro. E sustentar essa piscina aqui em cima, que é uma carga enorme. O que é agradável que nós fizemos nessa piscina, que convém notar, é que a água chega na borda, tá vendo? Não tem aquele degrauzinho. É como um lago natural, digamos. Esse andar, ao contrário, é todo livre, ó. É continuação da piscina. O mais interessante, na minha opinião, de tudo isso, como diversão e educação, é como se você estivesse flutuando dentro da cidade, não é? Particularmente esses que você está vendo agora, foram desenhados para aqui. Isso é chapa dobrada, que é uma técnica industrial muito vulgar hoje em dia. Sim, isso aí oferece variantes, esse desenho, óbvio, que vocês chamam design, que quer dizer desígnio. Qual é a sua intenção? Então você pode repetir a intenção em algumas variantes, que é o que você está vendo aqui. Isso é uma mesa que nunca balança como as outras, né? Nunca fica manca. Três pontos é sempre um plano perfeito. Como essas colunas eram do prédio antigo, elas aparecem, então você tem que matá-las de algum jeito. Ou aproveita, por exemplo, nesse caso assim, que para computadores, etc, é muito agradável, né? Aqui nós usamos os quatro pilares para fazer a laje e não fizemos a de cima, que tem... Já deu um pé direito mais alto para a exposição. Essa é a biblioteca, então. As cadeiras que já estão desenhadas, ó. Essa é dos anos 50, então tem o novo e o velho. Quer sentar? É falar comigo. Ó, você entra já aqui escolhendo os pratos. É self-service, é claro. Não é chique? Oi. E aqui as galerias e na esquina, é muito bonito isso. O prédio original era chamfrado a esquina, a 45 graus. A lei permite, no térreo, nós mantivemos isso e os outros andares há esse acréscimo, nós fizemos na laje. Por quê? Você aqui vê praticamente a Praça da República e a Avenida São João, que são dois emblemas de São Paulo, né? Não é bonito? Porque uma das questões interessantes sobre cidade, arquitetura, etc, e novas ocupações, como já falamos, que existem nesse lugar, é a decisão de demolir ou não. Você sempre pode demolir e fazer o novo. Então, lá pelas tantas, com essa antevisão, eu falei, pode comprar o terreno de vinho e não demolir o que a gente faz. E, de fato, deu certo. Isso não foi feito para o arquiteto brilhar. Nem mesmo o SESC, apesar de sim, por causa das intenções dele. Mas é para divertir, de fato, e fazer com que possam gozar a vida dos comerciais, que é o objetivo do SESC. E você pode dizer que a nossa imagem, agora, para quem está ouvindo, é tipicamente paulista. É um senhor de, sobretudo, visitando uma piscina. Haja, traje de banho, hein?